Há dias assim que nos deixam sós A alma vazia, a mágoa na voz Gastámos as mãos, tanto as apertámos Já não há palavras, fui do tanto a escalarmos Há uma canção que não te cantai Versos porém marco és que nunca inventai Quem nos pôs assim, a vida a chegar Quem te levou, mamãe Mas de ti, não sabe nada Há dias assim, não há o que esconder Recear palavras, amar ou sofrer Ocultar sentidos, fingir que não há Há dias perdidos entre cá e lá Há uma canção que não te cantai Versos por rimar poemas que nunca inventai Quem nos pôs assim, a vida a chegar Quem te levou, roubou a minha alma Mas de ti, não sabe nada Sei que um dia, saberás Que a vida é uma só Não volta atrás Tenho resposta assim, a vida a chegar Quem te levou, roubou a minha alma Mas de ti, não sabe nada